Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. E pessoal, antes da gente dar início aí o vídeo, eu quero trazer uma dica bacana para vocês. O pessoal da CaseFan procurou a gente recentemente para compartilhar o nosso cupom de 60% de desconto. E é isso aí pessoal, você vai conseguir comprar uma chave tanto do Windows 10 quanto do Windows 11 com 60% de desconto. Pensa só, você consegue comprar uma chave do Windows 10 Pro Vitalícia por menos de 40 reais, tá? Então não percam essa oportunidade, os links vão estar aqui na descrição. E além de comprar a chave do Windows 10, você também consegue comprar a chave de muitos outros softwares, como o do pacote Office, que eu sei que muitos de vocês usam, tá? E também de antivírus, muitas outras coisas. Eu recomendo para vocês que entrem em algum dos links que estão na descrição e deem uma olhada lá no site deles que eu tenho certeza que alguma coisa vai te interessar, porque com esse cupom que eu estou deixando para vocês, o preço fica incrível. Então vamos para o vídeo. A versão do Android que a gente vai instalar no computador é essa aqui, tá rapaziada? É o Android 11, tá? Totalmente funcional, com várias novidades aí, ó. Se a gente apertar aqui em sobre, a gente vai ver que a versão do Android, Android 11, tá? É uma versão que funciona tudo praticamente perfeitamente, tá? E ele está muito bom e também muito rápido. Você vai conseguir usar a Google Play tudo tranquilamente aí, para estar usando suas redes sociais, aplicativos, etc, tá? É um sistema bacana e a gente vai já fazer a instalação dele completa aí no seu computador. Vamos transformar qualquer computador em Android e usando a base do Android 11 PrimeOS, tá? Aqui você consegue baixar aplicativos, fazer armazenamento de até 500 GB, depende muito do HD que você tem aí. Aí você consegue baixar seus aplicativos, usar suas redes sociais, tudo bacana e tranquilamente, tá? Coloquei para baixar aqui o aplicativo do WhatsApp, tá? Para a gente ver que funciona normalmente o download nesse sistema, tá? Para quem tem dúvida, eu sempre gosto de tirar as dúvidas do pessoal, para quem quer instalar o sistema e não quer perder tempo, tá? Então, eu estou colocando baixar o aplicativo. Infelizmente, esse sistema aqui, pessoal, ele não tem mapeamento para jogos ainda, tá? Jogos que você use o mouse e teclado ao mesmo tempo, ainda não tem mapeamento. Mas se você quiser jogar um jogo daquele de clique, de clicar com o mouse, beleza. Mas em relação a jogos de teclado, infelizmente, ainda não temos mapeamento. Então, aqui, como vocês podem ver, ele já baixou o aplicativo, tá? Então, eu vou só clicar em abrir e pronto, o nosso aplicativo do WhatsApp funcionando perfeitamente para a gente fazer as configurações de redes sociais e várias outras coisas, tá, pessoal? Então, é basicamente isso, pessoal. Fiquem com o vídeo de instalação e não pule nenhuma parte que é para você não se perder. Vamos lá, rapaziada. Eu vou ensinar você a como instalar o Android 11 no seu computador, tá? A gente vai precisar de um pendrive, tá? De no mínimo 4GB de armazenamento, que é para a gente criar o nosso pendrive bootável. E aqui no primeiro comentário fixado aqui embaixo, eu vou deixar o link para você baixar a ISO, tá? Que vai ser o PrimeOS Android 11. E também vai ter o Rufus, que é para a gente estar fazendo a criação do nosso pendrive bootável. Independente de quando você veja esse vídeo, o Rufus pode estar em outra versão, mas não faz diferença. Vai servir do mesmo modo, tá? Assim que você pegou seu pendrive, baixou os dois arquivos, colocou na sua ave de trabalho ou qualquer outro lugar, é só você conectar o seu pendrive ao computador e após isso abrir o Rufus, tá? Dá um duplo clique nele, vai abrir e o seu pendrive já vai reconhecer aqui em cima, tá? Depois é só você clicar em selecionar aqui, selecionar ISO e você vai buscar a sua ISO aí para estar colocando ela como bootável no pendrive. Eu já cliquei em selecionar aqui, ó, e estou buscando a minha ISO, tá? Ela está aqui abaixo, a minha ISO aqui. Aí agora é só eu clicar em abrir. Cliquei em abrir, ela ficou selecionada aqui, ó. Como vocês podem ver, PrimeOS 2.0.1 64 bits, tá? Então, você vai deixar o pendrive desse jeito aqui mesmo, não precisa você mexer em nada, tá bom? É só você deixar MBR, vai estar BIOS ou F aqui. Aí você coloca o nome que quiser aqui, se for, se você quiser trocar no caso, ele vai servir tanto para sistemas de 32 bits, x86, arquitetura, tá? Ou o sistema de 64 bits, tá? Não tem problema, qual você tiver aí, pode ser que funcione perfeitamente, tá bom? Então, você só vai saber testando, não tem como eu saber se vai funcionar para todo mundo, porque não tem um requisito mínimo lá no site do criador disso aqui, beleza? Após ter selecionado tudo aqui, é só você clicar em iniciar. Dá um OK para iniciar aqui. Ele vai avisar que tudo que está no pendrive vai ser deletado, tá? Então, se você quiser, não quiser deletar nada, faz um backup antes e depois volta aqui e aperta em OK. Aguardo ele fazer a criação do pendrive botável, tá? Essa barra de progresso aparece pronto aqui embaixo. Então, pronto, aqui já terminou. Ele dá essa mensagenzinha aqui, tá? E o próximo passo é você retirar o pendrive desse computador que você está e conectar no outro computador no qual você vai instalar o Android 11, tá? Como eu informei no começo do vídeo, se você for instalar nesse computador que você fez o pendrive aqui, você vai perder o seu sistema operacional, tá? Porque esse método que eu vou ensinar, ele não é dual boot. Dual boot vai ficar para um outro vídeo no qual eu vou ter que dar uma estudada melhor em como fazer para poder dar certo para todo mundo, tá bom? Mas esse método desse vídeo aqui, eu estou reforçando aqui que ele é somente para transformar o computador em Android 11, tá? Então, você ou instala em um HD diferente ou instala em outro computador, tá bom? Então, vamos lá. Pode retirar o pendrive e conectar no outro computador aí que você vai fazer a criação. Ou se for fazer no seu mesmo, eu recomendo que você me assista pelo celular. Empresta o celular de alguém, se você não tiver. E me assista pelo celular para você não fazer nada errado e conseguir acompanhar tudo, tá bom? Então, ó, você conecta no outro computador e é só você ligar ele pressionando as teclas de boot, tá? Como no meu caso é F12, no seu pode ser F8, F11 que são mais padrão, tá bom? Então, eu vou reiniciar o outro computador já e vamos passar para ele aqui. E aqui estamos na tela de boot do outro computador no qual eu vou fazer a instalação no sistema Android, tá? Observamos aqui, pessoal, que quando a gente dá boot, se você tem uma BIOS aí que ela é UF e também é Legacy, tá? Ela aparece as duas opções aqui, tá? Do pendrive, do pendrive bootável. Aí pode observar que ao lado da primeira opção do pendrive tem a síndrome ali UF e abaixo não tem. O de baixo seria MBR, tá? E em cima UF mesmo. Então, eu recomendo o quê? Se você tem um computador que suporta os dois tipos de BIOS, tá? Os dois tipos aqui de formato de BIOS, eu recomendo você que use a opção UF. Mas se você suporta somente MBR, não tem opção, tá? Você vai ter que apertar somente no modo MBR, que não tem nada escrito ao lado, tá? No meu caso aqui, eu vou entrar pelo UF e vou dar um Enter aqui no teclado. E quando chega nessa parte aqui, pessoal, essa tela aqui que vocês estão vendo, essa aparência da tela, ela é diferente para cada computador, tá? Ela é bem diferente para cada computador e os tipos de BIOS também. Se você for abrir essa tela aqui pelo modo MBR, ela vai ser diferente do que pelo modo UF aqui, tá? Mas beleza, sem mais delongas aqui, vamos fazer a instalação. Você vai ter que descer, pessoal, aqui em Advanced Options e vai pressionar Enter, tá? E aqui ele vai ter algumas opções para a gente, umas opções de instalação. Mas a opção geral que vamos utilizar para ele detectar automaticamente isso aqui, vai ser essa aqui de baixo, tá? Que seria ali Auto Install. Lembrando que aqui são modo Live, tá? Então seria modo para você iniciar o sistema sem fazer a instalação. Seria mais para você testar mesmo. A única instalação aqui para ele detectar tudo automaticamente seria essa Auto Install aqui embaixo. Então colocou a tarde azul em cima dela, é só você pressionar Enter. Pressionou Enter e aguarda ele fazer a leitura do sistema, tá? Só os segundos e ele já aparece aí para a gente selecionar o HD. Então aqui, ó, ele dá para a gente duas opções. Tanto o pendrive, removable, aqui, quanto o HD no qual é para a gente fazer a instalação. Eu não recomendo que você instale em outro pendrive, por conta que vai ficar bem lento, tá? O mais enviável seria HD ou SSD, tá bom? Então você vai botar a tarde azul em cima do seu HD, normalmente o nome é Hard Disk, e você vai pressionar Enter. Aqui você vai confirmar que é para ele fazer a limpeza da unidade e fazer a instalação completa do Android nesse HD, tá? Colocou aí, é só você dar IES novamente. E aí ele vai fazer a formatação da unidade e a instalação logo seguida, tá? A formatação é bem rápida mesmo. A instalação que é um pouquinho mais devagar, mas também é bem rápida, tá bom? Beleza, pessoal. Assim que ele termina, ele te dá duas opções aqui no final, tá? Você já pode retirar o pendrive também. E aí as opções são iniciar o sistema já do PrimeOS, do Android 11, ou você pode reiniciar o seu computador, tá? Eu vou retirar o pendrive aqui, pendrive retirado. Aí você não vai iniciar o Android, tá? Você vai apertar em reboot. Assim você vai saber se seu computador já está inicializando normalmente com o Android ou não. Se não estiver funcionando ainda, você vai ter que refazer a instalação, tá? Para até funcionar. Ou então tentar outro método de instalação que tem naquela lista, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou apertar em reboot aqui. Dá um enter para ele dar exit mais rápido. E a partir de agora o sistema já vai aparecer normalmente. Ele tem que aparecer já logo em seguida do boot aqui, ó. E pronto. Sem o pendrive, o sistema já aparece aí simplesmente para inicializar ele. Ou se você não apertar em nada, ele inicializa automaticamente, tá? Ele faz a leitura do sistema. Vai aparecer o boot animation aqui para a gente, tá? Então, esse aqui é um processo bem comum entre os sistemas Android para computador. Chegou no boot animation, pode ficar feliz que daí em diante é só sucesso. Aqui já está inicializando, apareceu ali o nome PrimeOS. E aqui é só você fazer as configurações iniciais, tá? Aperta aqui em proceed, coloca seu nome aí. Eu vou colocar use aqui. Você seleciona a zona de horário aí. Pode colocar a sua região do seu país mesmo. Vou botar qualquer um aqui, só para a gente ir avançando. Vou dar um proceed, um aceito de termos aqui. E já aguarda ele terminar de fazer as configurações. A gente vai já colocar o sistema em português, tá? É só aguardar um pouquinho. E assim que termina de fazer as configurações iniciais, é só você clicar aqui no menuzinho. E até settings, tá? Aí você vai até language, procura por language aqui abaixo. Aqui é em system, tá? Clique em language aí. Language input. Primeira opção language aqui. E add a language, você vai buscar por português, no caso. Ou o seu idioma que você queira usar. Coloca português, Brasil. E arrasta aqui acima do inglês. E pronto, o sistema vai estar em português e pronto para uso, tá? Daí em diante, é só você fazer as suas configurações iniciais. Conectar na sua rede. E colocar a sua conta se quiser, tá? Ou alguma coisa aí. Como você observa aqui, armazenamento reconheceu todo do HD, tá? Então, ó. 219GB livre. E pronto. Pessoal, outra dica importante aqui, tá? Assim que você conectar o cabo de rede no seu computador, você tem que clicar aqui e conectar o virtual Wi-Fi, tá bom? Se você usa uma antena Wi-Fi que foi compatível com esse sistema Android aqui, ele vai listar todas as suas redes Wi-Fi aqui abaixo, tá? Lembrando que não é toda a antena Wi-Fi que é compatível. Só a antena Wi-Fi, ela tem que ser plug and play, que é aquela antena que é só do conecta, já funciona, tá bom? E é isso, meus manos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like que você me ajuda. Faz um comentário pra mim aí se você gosta desse tipo de vídeo. Ou qualquer outra coisa que você me ajuda muito com o engajamento do canal. Esse tipo de vídeo aqui, ele dá bastante trabalho. Então, é uma forma de vocês agradecer o conteúdo. Tamo junto e um forte abraço a todos. Tchau, tchau, tchau.